Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Y-Tech. Neste vídeo você vai aprender a como adicionar uma legenda ao seu vídeo com o programa CapCut. Então para iniciar, vamos clicar aqui em importar, em seguida clicamos em importar para trazer o material aqui para o editor de vídeo. Caso você queira aprender mais detalhes sobre como fazer isso, há um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhes sobre o CapCut. Mas não clique já, primeiramente aprenda como fazer, como gerar as legendas automaticamente e em seguida você assiste a este vídeo onde eu explico em detalhes. Agora eu vou clicar aqui no mais, o vídeo já foi adicionado à linha do tempo. Observe que ele é um vídeo muito longo, então eu vou só selecionar essa parte aqui do início, vou selecionar a parte onde eu apareço, acho que pode ser mais ou menos aqui. E vou clicar neste botão para excluir tudo que estiver à minha direita. Ok, selecionei somente este trecho. Agora eu vou vir aqui e vou aplicar o zoom na linha do tempo, para que fique mais fácil de trabalhar. Em seguida, vou clicar aqui em texto e já está aqui selecionada a opção legendas automáticas. Se no seu caso não estiver, só dá um clique aqui. Em seguida aqui, o idioma já está no padrão português Brasil. E se eu tivesse adicionado uma legenda aqui e quisesse que ele gerasse uma nova legenda, eu simplesmente selecionaria esta opção aqui, para apagar as legendas atuais, e ele iria apagar e gerar uma nova, ou melhor, novas legendas. Vou clicar aqui em gerar, já começa a processar. Para isso, precisa ter uma conexão com a internet, porque ele vai utilizar a inteligência artificial do CapCut, então precisará do banco de dados do editor. Olha só, a legenda já foi gerada, ele apareceu aqui uma frase dizendo que a fala foi reconhecida. E eu vou aplicar um pouco mais de zoom, para ficar ainda mais fácil de trabalhar. Vou trazer isso aqui para o início da minha linha do tempo. E aqui está, olá pessoal, sejam bem-vindos. E continua, né? Caso eu queira modificar o modelo desta legenda, eu preciso manter todas estas legendas selecionadas. Elas já estavam no começo, porém eu acabei tirando fora a seleção. Mas não tem problema, clico com o botão esquerdo, fico segurando, e arrasto até o início do vídeo, até aqui, para selecionar novamente todas as legendas. Em seguida, aqui em texto, venho aqui em modelos, e vou buscar algum modelo, né, que seja adequado para as legendas deste vídeo. Então, há diferentes opções, porém, tome cuidado, porque, ó, muitas delas têm o símbolo de pró. Então, se você estiver utilizando o CapCut gratuito, você pode, sim, fazer a geração de legenda sem problema algum, porém, atente-se para utilizar somente estas legendas aqui. Estas que não marcam pró. Então, eu vou procurar aqui uma opção que não tem o símbolo de pró. Como, por exemplo, esta opção aqui. Então, simplesmente, dou um clique nela, na opção que eu desejo. E você vai observar que já alterou ali o modelo. Apareceu aqui essa caixa de texto aqui em cima, mas só dou um clique aqui nela, e clico no Delete para excluir. Então, a legenda já ficou de acordo com aquele modelo que eu escolhi. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, é dessa forma que eu utilizo o CapCut para aplicar legendas de forma automática. Posso, novamente, aqui selecionar e testar outros modelos. E assim eu vou verificando qual que melhor se adequa ao vídeo, ou ao padrão do meu canal, por exemplo, algum padrão de cores. Um outro detalhe importante é referente às edições desta legenda. Por exemplo, aqui, com este tipo de fonte, você pode observar que ele inicia com letra minúscula. Então, como que eu faço para editar esta legenda? Primeiramente, eu dou um clique nela, e em seguida vai aparecer aqui a caixa de texto para que eu possa editar. Então, aqui onde é que está o O em minúsculo, eu apago e coloco em maiúsculo. Também, nem toda a tradução vai ser perfeita. Então, você deve observar como foi traduzido cada frase e corrigir aquilo que foi gerado incorretamente. Então, sempre observe e fique atento a cada frase. Se você preferir, também é possível selecionar todas as legendas e, em seguida, clicar aqui em legendas. Dessa forma, você vai ter acesso a todas as legendas geradas. E pode editar aqui mesmo. Simplesmente clique na parte onde você quer editar e faça as alterações. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço, por favor, para que você dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Ah, aqui ao lado, já há algumas sugestões de vídeos que talvez você possa ter interesse. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau e até o próximo! Tchau!